Calacá, calou! Calacá, calou! Se eu errei, aqui estou Perdido, valendo, meu pai, cantou Se eu errei, aqui estou Perdido, valendo, meu pai, cantou Não cai a voz do céu de um raio pra te humildar Segura a pedra na pedreira não deixa roubar Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Se eu errei, aqui estou Perdi no mar em mim, meu pai xandor Se eu errei, aqui estou Perdi no mar em mim, meu pai xandor Vambai a faixar de um raio pra te humildar Segura a pedra na pedreira não deixa roubar Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Se eu errei, aqui estou Perdi no mar em mim, meu pai xandor Se eu errei, aqui estou Perdi no mar em mim, meu pai xandor Vambai a faixar de um raio pra te humildar Segura a pedra na pedreira não deixa roubar Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Xandor, gravou meu pai Os seus filhos não verão mais não vai Xandor, gravou meu pai Tchau, tchau.